E ainda em Birigui, a Prefeitura começou um trabalho para tentar reduzir as enchentes no córrego Parpinelli, no bairro Santo Antônio. Caminhões basculantes e uma retroescavadeira estão sendo usados para retirar areia, restos de vegetação e lixo do fundo do córrego, facilitando a passagem da água. O trabalho deve durar cerca de 30 dias e a expectativa é remover 25 caminhões cheios de terra e sujeira. A próxima etapa será o plantio de grama nas margens. A ação foi autorizada pela CETESB. Ação foi autorizada pela CETESB.